No último dia 20 de dezembro, a Primeira Igreja Batista Nacional Memorial de Cianorte realizou uma linda apresentação da cantata de Natal para comemorar o nascimento de Jesus com a presença do coral memorial da Igreja Batista Memorial em Maringá. O pastor Jair Soares Júnior, pastor da igreja em Maringá, pregou a palavra de Deus e falou à nossa equipe sobre a importância do Natal. A gente fica feliz em poder expressar os valores de uma fé rica e viva na pessoa de Cristo Jesus. Natal para a gente, que é crer no Senhor Jesus, é Natal de todos os dias, né? Mas como comemora-se no mês de dezembro, nós temos uma responsabilidade em apresentar esses valores da fé, esses valores do amor de Deus para a vida daqueles que amam ao Senhor e que estão perto. Com a apresentação do coral, a igreja pôde relembrar a vida e o sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário por cada um de nós. O regente do coral, o maestro Davi Oliveira, também regente da Orquestra da Sesumar, fala do trabalho do coral feito em toda a região, lembrando que o coral tem apenas um ano de história. Para nós é uma satisfação, uma alegria trazer o coral Batista Memorial de Maringá, aqui na cidade de Cianorte. Atender culturalmente, trazer cultura e uma cultura cristã ainda é muito enriquecedor. Nesse período do Natal que enfrentamos agora, que é um período muito bom, trazer um pouco de alegria às pessoas é muito bom. O coral tem uma atividade um pouco mais de um ano, está lá na igreja fazendo e atendendo toda aquela igreja, atendendo a comunidade ali que é ao nosso redor. A Igreja Batista Nacional Memorial em Cianorte, antiga Igreja Batista do Calvário, passou por reformas recentes para melhor atender os seus membros e ampliando então o seu grande templo. O pastor William Martins falou da importância do Natal para os seus membros e para o povo em geral e fala também das reformas que a igreja sofreu. E quero louvar a Deus pela vida desse coral que eu achei maravilhoso, e nos trouxe um tempo de refrigério na nossa alma para a vida da igreja. Nos abençoou aqui através do pastor Jair Júnior e através do maestro e o coral da Igreja Batista Memorial de Maringá. Eu quero louvar ao Senhor por esse ano que está afindando, desejar a todos que estão nos ouvindo que o Senhor possa abençoar a sua vida. É o meu desejo, nós estamos aqui para servir aos irmãos, servir à sociedade de Cianorte. Eu, como pastor dessa igreja, o pastor Hélio Granzotto, somos pastores aqui da Igreja Batista Moriá em Cianorte. E agradecemos a todos vocês. Desejamos em nome da nossa família, a minha família, a minha esposa Rose, a esposa do pastor Hélio, a Joana, desejamos a todos os cianortenses que Deus possa abençoá-los e que vocês tenham um Natal abençoado e tenham um ano novo cheio de graça. É o desejo aqui da Igreja Batista Moriá de Cianorte. Que o espírito de Natal esteja sempre presente em nossos corações e que 2013 chegue repleto de bênçãos, estes são os desejos de toda a equipe do programa de Bem com a Vida. Feliz Natal e um próspero 2013. Feliz Natal!